Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney, sou a designer oficial da Silhouette Brasil, e hoje eu quero bater um papo sério com você sobre o uso das suas lâminas e bases de corte. Você sabia que as bases e as lâminas que você usa pra fazer os cortes perfeitos aí na sua Silhouette são itens de consumo? Isso significa que a durabilidade delas vai de acordo com a sua intensidade de uso e também o uso correto desses materiais. Não dá pra eu te falar por aqui, por exemplo, que a base vai durar X meses ou que a sua lâmina vai fazer trocentes cortes, porque depende muito do tipo de material que você tá cortando, tá usando, depende da configuração que você usa, de quantos cortes você vai fazer idênticos de uma vez só e até da limpeza e manutenção das suas peças. Mas tem algumas dicas que elas podem ajudar a melhorar a durabilidade dessas ferramentas, e é dessas dicas que eu quero falar com você hoje. A primeira delas é pra você não colar de forma alguma uma folha sulfite na sua base de corte novinha que acabou de chegar pra tentar cortar pela primeira vez. Eu sei que muitas vezes esse é o único papel que a gente tem em casa, mas sério, resista a essa tentação. Acontece que a base de corte vem com bastante cola, e se você colar uma folha fininha nela, a folha vai grudar verdadeiramente, e vai ser difícil de tirar. Então procura usar um papel mais grosso, de preferência de 240g ou mais pra fazer seus primeiros testes. A segunda dica é que depois que você fizer o corte, não tira a folha da base puxando a folha pra cima. O ideal é você virar tudo ao contrário na mesa e tirar a base do papel. Assim você evita que o seu projeto fique todo envergado e até minimiza as chances de rasgar a sua folha, rasgar o seu projeto já cortado. Aí quando a sua base já estiver mais gasta, quando o poder de colagem dela já estiver diminuído, tá tudo bem você usar papéis mais finos, como papel de 180g ou até mesmo um papel vegetal. Uma outra opção, caso você realmente use essas folhas mais finas com frequência, elas fazem parte do seu trabalho, é você adquirir a base de leve fixação. Ela vem com menos cola, ela tem menos aderência, e é ideal pra papéis mais delicados. Outra dica é que você mantenha a sua base sempre, sempre, sempre limpa, e com a ajuda de uma espátula, você retire sempre todos os restinhos de papel que vão ficando depois dos cortes, mesmo aqueles minúsculos, sabe, os menorzinhos. Quando terminar o trabalho do dia, lembra também de colocar o liner, aquela folha verde que vem com a sua base, que protege a sua base, coloca por cima e coloca ela dentro do saquinho e guarda esticada, de preferência dentro de uma gaveta, bem grande, que não faça ela dobrar nem amassar. Agora, falando sobre as lâminas, a Silhouette tem aí uma variedade enorme de lâminas pra você fazer os mais diversos tipos de trabalho. Os modelos mais novos de máquina, eles vêm com uma lâmina de ajuste automático, mas também existem lâminas que são ajustadas manualmente. A lâmina roquete, por exemplo, tanto a preta quanto a azul, elas são ajustadas aqui na frente da sua máquina, nesse suporte. Você coloca essa parte com um risquinho vermelho pra frente, encaixa ela aqui, e gira até chegar no número de exposição que você quer. Pra aumentar a exposição, você gira do 0 até o 10. Pra diminuir, você gira do 10 sentido ao 0. Só toma cuidado pra não forçar demais, nem antes do 0 e nem depois do 10, pra não correr o risco de quebrar a sua lâmina. Já as lâminas premium e as lâminas de corte profundo, elas também tem ajuste manual, mas essas você não precisa encaixar na máquina pra mudar. Você ajusta elas simplesmente girando elas aqui na sua mão mesmo. A exposição e força ideal pra cada material é aquela que faz o corte, marcando o mínimo possível a sua base. Então você vai começar aí os seus testes, por exemplo, cortando um papel de 180 gramas, com a lâmina no 3, força 15. Se cortou, ótimo. Aí se não cortou, você aumenta a força um pouquinho, até cortar. Aí vamos supor que você colocou a lâmina no 3, na exposição 3 e força 30, e cortou o papel perfeitamente bem. Aí é hora de você dar uma olhada na sua base e ver se não riscou consideravelmente a superfície dela. Se riscou, se você achou que tá riscada demais, então significa que você pode diminuir a força pra 28 ou pra 25, dependendo aí do material que você tá usando. Quando você encontrar aí uma combinação de exposição mais força que corte o seu papel e não risque muito a base, aí pronto, salva essa configuração e usa sempre pra esse mesmo tipo de papel. Mas aí conforme você vai usando a sua lâmina e ela vai ficando mais gasta, pode ser que você tenha que aumentar a força desse corte, ou até mesmo aumentar a exposição da lâmina, pra garantir que os cortes precisos continuem sendo feitos. Só lembra que quando você for usar uma lâmina nova de novo, o ideal é você fazer os testes mais uma vez, em vez de usar a mesma configuração que você tava usando pra uma lâmina aí que já tava mais gasta, certo? Outra informação importante é pra você sempre, sempre, sempre manter a sua lâmina limpa também. Alguns tipos de papel eles soltam mais pó do que outros, outros, alguns materiais eles deixam mesmo, soltam mais resíduo dentro da capinha da lâmina, é normal. E isso pode comprometer a qualidade do seu corte. Pra limpar a lâmina, você tem que colocar ela na posição zero, seja qual modelo for, e então usar essa pecinha aqui que acompanha a sua máquina pra abrir essa tampinha aqui de cima. Mas ó, toma cuidado, porque é pra abrir só a tampinha de cima mesmo, e não desmontar a sua lâmina, certo? Você tira a tampinha, passa um pincel aqui pra tirar toda a sujeira, e coloca a tampinha de volta, até tá totalmente rosqueada. E por fim, a minha última dica é que você sempre tenha, pelo menos aí no mínimo mesmo, uma lâmina e uma base de corte extras, pra você usar em caso de emergência. Pode acontecer de uma configuração errada de corte danificar a sua base, pode acontecer também da lâmina cair no chão e quebrar, ou de você testar um material muito fibroso e acabar aí com o corte da sua lana. Então, pra garantir que você não vai ter problemas pra terminar suas encomendas, seus projetos, ou terminar de fazer aquele corte que você quer muito, o melhor caminho é você sempre ter os itens de consumo guardados pra uma eventual reposição. Agora que você já sabe tudo sobre bases e lâminas da Silhouette, bora começar a trabalhar? Você também encontra mais conteúdos como esse, que te ajudam a dar aí os primeiros passos com a sua Silhouette, no blog da Sil Brasil, em blog.silhuettebrasil.com.br. E se tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, é só você escrever aqui embaixo, que eu ou a Sil, a gente vai vir aqui rapidinho pra te responder. Eu te convido também a conhecer o meu canal, que tá recheado de conteúdos pra quem quer começar um negócio no Mercado Craft, em youtube.com.br.estudiotude. Um beijo, tchau!